Fala Thiago, e aí? Como é que tá ficando aí parceiro? Pessoal, eu resolvi Thiago me deu ideia aí Tira logo esse Saquilinho de muro aí E já que o portão é 3 metros e meio, fica logo tamando, certo? Não tô saindo não, Thiago? E aí Thiago, no caso ficou meio alto Mas depois nós faz um barradinho de concreto Pra engolar lá e dessa ampla Fica beleza, não fica? Fica tranquilo E aí pessoal Ficando nesse naipo aí Deixei aquela parte de baixo pra ventilação Pra cachorro lá de perna de gente Avisar aí E tô tirando Essa parte aqui, ó Tive que Comecei a cortar aqui Thiago teve um bom se deixar isso aqui Mas quando ele chegou a me avisar Eu já tinha cortado, joguei fora Agora Resolvi Cortei aqui, ó Thiago, isso aqui Acho que não atrapalha nada Não atrapalha, Thiago? A carção não passa aqui, né? Não atrapalha, não Tem que ficar muito É bom, viu, galera Nem pensar que ia ficar desse jeito Ô, Nezão Como é que você tá, meu amigo? Aí, ó Bom demais, viu, galera É assim Pra olhar tem muitos Mas pra sair no rio tem medo Beleza Tamo junto Abraço Tchau, tchau